As nebrinas das manhãs Fazem não te reencontrar Difícil até te procurar Ah, mas com você queria estar No dia poder clarear E o coração reencontrar O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love São lábios de mel E esconder você Onde é que foi Parar Porque será Amor É onde eu queria estar Com você E amar Espalha Espalha brisa em alto mar Amor Ah, se a gente um dia Pode amanhecer Se sonho pode acontecer Se o coração responder O amor O amor é como um pedacinho de céu Sou todo Amor 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 É onde eu queria estar Com você E amar E amar Espalha brisa em alto mar Amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto